Santa Edviges, religiosa, nasceu na Baviera pelo ano de 1174, casou-se com o príncipe da Silésia, a quem deu sete filhos. Levou vida devota, cheia de bondade para com os pobres e doentes, fundando as ilus para eles. Morto seu marido, entrou para o mosteiro Trebnicense e ali morreu em 1243. Tem dia sempre para Deus. A serva de Deus sabia que as pedras vivas empregadas na construção da celeste Jerusalém devem ser polidas neste mundo pelos golpes e aflições e que as muitas tribulações são necessárias para se passar para a suprema glória e pátria esplêndida. Mergulhou por isso totalmente nas águas da paixão e, sem piedade, maltratou o corpo por muitas e frequentes flagelações. Macerava-se com jejuns e abstinências diárias, tão severas que muitos se admiravam pudesse uma mulher tão fraca e delicada aguentar tais tormentos. Quanto mais atentamente se entregava à assídua mortificação da carne, feita, no entanto, com discernimento, tanto mais crescia no vigor do espírito e no desabrochar da graça, e nela se alimentava mais fortemente o incêndio da devoção e do amor divino. Não poucas vezes era arrastada ao alto e levada a Deus por tão ardente desejo, que se tornava insensível, sem dar acordo do que se passava ao redor. Da mesma forma, com a devoção do espírito, tendia sempre para Deus. Sua piedade bem-fazeja inclinava-se para o próximo, distribuindo com liberalidade esmolas aos indigentes, aos conventos e religiosos que moravam dentro ou fora dos mosteiros, às viúvas e aos órfãos, aos doentes e fracos, aos leprosos, aos presos nas cadeias ou nos cárceres, aos peregrinos, às mulheres pobres que amamentavam os filhinhos. A todos socorria com seus benefícios e absolutamente a ninguém que viesse em busca de auxílio permitia sair sem conforto. E porque esta serva de Deus nunca descuidou de exercer todas as boas obras a seu alcance, Deus lhe concedeu também esta graça. Mesmo humanamente impossibilitada de agir, sem nada poder fazer com as próprias forças, por virtude da divina paixão de Cristo, conseguia realizar aquilo que as súplicas do próximo em necessidade lhe pediam. Por isto, aos que a ela recorriam, tanto nas dificuldades do corpo quanto do espírito, teve o poder de ajudar, segundo a vontade do bem-querer divino. Legenda Adriana Zanotto